Na Band FM, Diário Financeiro, com Kézia Cooper. Oferecimento Afins. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Olá, sou Kézia Cooper e hoje no nosso diário vamos do segundo conceito econômico que você precisa conhecer. O valor do dinheiro no tempo. Muitos já ouviram a frase, tempo é dinheiro, mas poucos se dão conta da sua importância no dia a dia. Especialmente em período de alta da inflação. Atentar para as variações do dinheiro no tempo deve ser a base para praticamente todas as decisões financeiras e de investimento. Use o conceito de valor do dinheiro no tempo para avaliar o melhor curso de ação financeira. Desde a captação de um empréstimo, a negociação de um salário ou decisão de uma compra. Por exemplo, se alguém oferecer duas opções de pagamento de um serviço. A opção 1, mil agora ou mil e cem daqui a um mês. Qual você escolheria? Será que a inflação vai corroer o ganho adicional de cem reais? Se investir mil, poderei ganhar mais cem em um mês? Qual o risco de tomar um calote e não receber o mil e cem daqui a um mês? O conceito por trás do valor do dinheiro no tempo nos alerta que um hoje vale mais do que um amanhã. Da mudança do valor do tempo derivamos o conceito de juros, que funcionam como um aluguel do dinheiro e a taxa de juros, o preço do aluguel do dinheiro por um período. Bora lá? Por quê? Porque sonhos custam dinheiro. De onde vem a atenção do seu Zé quando fala que o pão quentinho já está saindo? E o olhar cuidadoso da doutora Ana? Afinidade. Afinidade de quem entende o que você precisa. Por isso Sorocrédio mudou. E agora é Afins. São muitas novidades pra você. Como o cartão Afins Visa, aceita em todas as maquininhas e em compras online. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Você ouviu Diário Financeiro com Kézia Cooper.